Suponhamos que queremos dividir 14 por 70. O resultado será um número inferior a 1. 14 é claramente menor do que 70, mas vamos tentar. Bom, vemos logo que 70 cabe zero vezes em 1. Portanto, não dá. Também não cabe em 14. Portanto, temos de adicionar casas decimais. Vamos fazer isso. Pomos uma virula aqui. Pomos uma virula aqui também. E agora já podemos ver quantas vezes 70 cabe em 140. Bom, 70 cabe duas vezes em 140. Duas vezes. Duas vezes 70 é 140. Se subtrairmos, não temos resto. Portanto, já está. Podemos escrever 14 a dividir por 70 é igual a 0,2. Muito bem. Vamos resolver um exercício ligeiramente mais complicado. Suponhamos que queremos dividir... Suponhamos que queremos dividir... Queremos dividir... Sei lá. Vamos fazer um mais interessante. Vamos dividir 16... Vamos dividir 16 por... Não sei. Vamos dividir 16 por 25 e ver quanto dá. Percebemos imediatamente que 25 não cabe em 1. E também não cabe em 16. Vamos ter de acrescentar casas decimais. Quantas vezes cabe 25 em 160? Não nos podemos esquecer de colocar a virula aqui também. Vamos lá ver. 25 vezes 4 é 100. 25 vezes 6 é 150. Parece-me que é isso. Cabe 6 vezes. 6 vezes 25 é 120 mais 30, que é 150. E agora já podemos subtrair. 160 menos 150 dá 10. A seguir baixamos mais um 0. Acrescentamos mais um valor posicional. Reparem. Não estamos a alterar o valor. 16 é o mesmo que 16,0, que é o mesmo que 16,00. Baixamos este 0 aqui. Quantas vezes cabe 25 em 100? Sabemos que cabe precisamente 4 vezes. 4 vezes 25 dá exatamente 100. E já está. Já não temos mais nada para dividir. Podemos então dizer que 16 a dividir por 25 é igual a 0,64.